O nome dessa canção se chama A Ira de Deus Pecador Um verme desprezível que contra Deus pecou Enganoso é o meu coração E inclinado para o mal desde que eu nasci Não existe nada de bom em mim Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno Adorarei ao único que é digno Jesus te recebeu Toda glória me louvou Eu sou um pecador Um verme desprezível que contra Deus pecou Enganoso é o meu coração É inclinado para o mal desde que eu nasci Ah Senhor tu sabes Não existe nada de bom em mim Pela graça de Deus eu sou o que sou Adorarei ao único que é digno Jesus te recebeu Toda glória e o louvor Ainda bem que a cruz A cruz de Cristo A cruz de Cristo É o suficiente A cruz de Cristo A cruz de Cristo A cruz de Cristo Jesus A cruz de Cristo 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 Irá de Deus, Jesus Me salvou do inferno Glória ao Deus triunfo Bendito seja pra todos sempre Jesus Cristo glorioso E eu sou Ele Glória ao Filho de Deus, Jesus Glória ao Filho de Deus, Jesus Glória ao Filho de Deus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Cristo Jesus, Jesus, Jesus Glória ao Filho de Deus, Jesus Glória ao Filho de Deus, Jesus Amém.